O for ruim vai ser bom, porque com essas duas equipes em campo, é sempre um jogaço. Vou dizer que não teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando fazer tudo. Eles ficaram ali atrás e não conseguem passar do meio do campo com esse futebolzinho burocrático. É esperto, deve-se molhar, gang. Fantástico! É do Clube Libertad! Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo. A CIDADE NO BRASIL E aí Estava na cara que isso ia acontecer Um belíssimo chute Com convicção Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo Entra na área e erra feio na hora da conclusão Isso é comum, mas com ele não foi não Bela demonstração de habilidade e categoria Obrigado Estava na área e erra feio na hora da conclusão Estava na área e erra feio na hora da conclusão Estava na área e erra feio na hora da conclusão Estava na área e erra feio na hora da conclusão